Olá, meninas, olá, meninos. Há pedidos aqui no canal da Tainá Santos. Deixa um beijo pra você, viu, Tainá? Eu vim mostrar meu mundo avão atualizado, tá? Porque ela pediu. Aqui do lado dessa lupinha aqui, ó, tem essa setinha. Aqui em meus pedidos, você vai ver tudo que você resgatou, tá? Tem data que você fez, data que vai ser entregue. Então, pessoal que tem dúvida aí, se confirmou o resgate ou não, é só clicar aqui onde eu mostrei, tá bom? Eu não vou abrir porque tem meus dados. Então, vamos aos produtos. Começamos aqui com sabonete look indisponível, copinho por 500 pontos, máquina de costura portátil. Nós já conversamos sobre ela, que eu não vi ninguém falar bem dessa maquininha. Aqui, esse ablandador de carne, não faço ideia se é bom ou se não é. 800 pontos. Bolsa Frutas da InovaWare, mil pontos. Aqui, batom, né, aquele em pó mais da NSC, por mil pontos. Kit Carros, também mil. Kit Avenger, mil também. Aqui, gente, a Traction, mil pontos, tá muito bom. Pena que eu não tenho pontos, senão eu ia resgatar ele. Conjunto de tigelas Coca-Cola. Pote hermético de vidro, 400 ml. Tudo mil pontos. Marmita, três litros. Um litro e 300, conta divisória. Esse kit, um e 300 também, tá ok. Esse kit de potes, que são ótimos esses potes, gente. Marquei mais um pote, porém, indisponível, né? Esse bolso, kit bolso aqui, mil e 300 também, tá ok. Kit bolso cerâmica, mil e 500. As xícaras estão indisponíveis. Aqui, nós temos toalhas, né, que já fazia um tempo que estavam sumidinhas as toalhas, por dois mil pontos. E essas toalhas tiveram aumento na pontuação. Já resgatamos toalhas por mil e 600 pontos, mil e 500. E a Avon já anuncia, né, um aumento, olha, que vem nos produtinhos. Aqui, kit oportunidade, dois mil e 500 pontos. Achei que tá bom. Kit peças de banheiro, ó. É plástico, não é vidro, nem cerâmica, dois mil e 500 pontos. Mas dizem que é um plástico bom, um plástico resistente. Aqui, kit aliança, vem bastante produtos, por dois mil e 500 pontos. Achei lindo esse bolso cerâmico aqui. São quatro bols por dois mil e 500 de cerâmica. Ferro seco, três mil pontos. Esse relógio, três mil pontos, parece muito com o relógio que eu mostrei da lojinha virtual no último vídeo que eu fiz da lojinha virtual. Que tava por 32 reais lá. Aliás, eu acho que ainda está, viu, gente? Aqui a mochila florida que eu resgatei, mostrei pra vocês aí no canal. Ó, o ferro de novo. Esse relógio, três mil pontos. Aqui, faqueiro inox, indisponível. Temos secador, cinco mil pontos. Kit super oportunidade, gostei bastante, ó. Tem dois perfumes, um é o Luminata. Cafeteira elétrica, cinco mil. Aqui um kit aliança de novo com o perfume Life Color, né? Tem bastante kits pra resgate. Olha aqui. Jogo de cama, solteiro, cinco mil pontos. Deixa eu ver se eu pulei igual a coisa aqui. Acho que sim. Jogo de cama, relógio dourado. Relógio rosê. Tudo cinco mil pontos. Relógio prata. Ferro, cinco mil e quinhentos. Ai, esse aparelho de jantar tá bem bonito. Dezesseis peças por seis mil pontos. Mala florida com rodinhas, seis mil pontos. Jogo de cama, seis mil e quinhentos pontos. Esse é o de casal. Conjunto de taças, marine. São oito taças por sete mil pontos. Aqui, panela elétrica vermelha, oito mil pontos. Jogo de panela, quatro panelas por oito mil e quinhentos. Forno elétrico, onze mil pontos. São pontuações mais altas. Fritadeira sem óleo, vinte e dois mil. Tablet, trinta mil. Não esquece de deixar um joinha pra mim. Desde já eu agradeço, viu? Dia doze. Último dia da campanha. Dia onze eu devo gravar vídeo do meu carrinho de compras. E chegamos aqui ao final. Com pontuações altíssimas. E acabou, tá, gente? Espero muito que vocês gostem. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.